Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, começando a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele gostei pra me ajudar, ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações quando eu postar um vídeo. E é isso, me segue lá no Instagram também e no TikTok, tô bastante presente lá no TikTok também. E é isso, então vamos lá pro vídeo. Gente, então, acabou a força aqui em casa e minha bateria tá acabando, então pra quem não sabe eu gravo pelo celular. Mas eu vou fazer o que eu consegui gravar pra vocês e depois se eu não, se acabar a bateria eu continuo mais, depois eu volto aqui atualizando vocês. Ó, gente, por incrível que pareça, minha pia tá tão bonitinha, gente. Ó, tem vídeo limpando o fogão tanto no TikTok, tanto lá no Instagram, então me segue lá pra vocês acompanharem. Sempre tô postando coisinha por lá, agora tô mais presente lá também. Então, ó, o fogão tá limpíssimo. Gente, eu fiquei a parte da tarde inteira ontem nessa pia, mas tudo bem. Ó, tem compra pra... Cadê? Opa! Tem compra pra guardar também, porque eu preciso limpar também. Mas, gente, vamos começar primeiro? Eu não sei. O que que nós vai fazer primeiro? Não sei se eu guardo a louça, se eu arrumo a... Eu vou arrumar a mesa primeiro, eu vou gravar pra vocês. Ó, vou arrumar a mesa, limpar o vidro que tá precisando. Então, vamos lá comigo e acompanhar essa organização, né? Então, vamos lá. Tchau! 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 Meus amores, coloquei esse vasinho aqui Gente, ó, manchou, não consigo tirar ela, acabei de esperar ela Então, aqui tá pronto Agora, gente, vou ver se eu consigo guardar essas coisas aqui Guardar as roupas Só que o problema pra guardar as roupas tem que ir em um outro quarto Então, vamos dar um jeito aqui na cozinha Porque se a gente enxerga a gente, é a primeira coisa que vê, né? Então, vamos dar um jeito aqui nessa área aqui agora Hours ago Hours ago Out of our minds I guess we're sleeping outside You're still a good time Even in the cold Get out the road I told you A car's coming I stop you You know I always got you You know I always got you I wish you to decide Even if it means that I die I wouldn't hesitate about it Wouldn't even think about it I know I'm gonna love ya I wish you to decide Even if it means that I die Wouldn't hesitate about it Wouldn't even think about it I know I'm gonna love ya Losing your hands I guess we need a new plan There's a motel A mile down the road Down the road Down the road Funny can stand Back dance till the game for Triteland Jump on my back I'll take you home You know I always got you You know I always got you Push it to the sky Even if it means that I die I wouldn't hesitate about it Wouldn't even think about it I know I'm gonna love ya Push it to the sky Even if it means that I die Wouldn't hesitate about it Wouldn't even think about it I know I'm gonna love ya I know I'm gonna love ya 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 I wish you to decide Even if it means that I die Love ya I know I'm gonna love ya Wouldn't hesitate about it Wouldn't even think about it I know I'm gonna love ya Always got you Push it to the side Even if it means that I die Love ya Love ya Love ya Meus amores arrumei aqui em cima Que bonitinho que ficou Eu amei O que você achou Olha aqui também Então agora É Eu vou dar um jeito Nem sei de onde Vou dobrar essas roupas aqui Pra tirar esses varal daqui Ooooooooh Ooooooh Ooooooh Stumbling home We don't know where we're going Should've turned back Hours ago Hours ago Out of our minds I guess we're sleeping outside You're still a good time Even in the cold Get out the road I told you A car's coming I stop you You know I always got you You know I always got you Oshin to the sun Muzamores, doberitudo as Hopel Gente, eu deixei Os varalzinhos aqui Porque tem muita roupa pra lavar E eu sei que se eu não deixar aqui Depois eu vou ter que trazer, então eu vou deixar Porque como que eu não vou passar pano agora E eu acho que nem hoje Então eu vou deixar ali Isso aqui eu vou deixar aqui também Porque como que Eu nunca vi cair tanta peira Igual aqui, olha Vou catar eles e levar lá pro quartinho O quartinho da bagunça Eu vou mostrar pra vocês O jeito que tá Porque eu vou encatar isso aqui de luz Pra vocês Verem que eu não tô mentindo Porque Eu nunca vi Vou deixar só aqui, olha Aqui dá pra você Pra vocês terem uma noção de como tá Eu deixei aqui porque eu preciso organizar esse quartinho Gente, se eu balanço aqui Porque Tá tenso Eu não sei o que que eu vou fazer Se eu vou dividir Esse vídeo Se eu vou colocar tudo nesse Eu vou ver quanto que vai dar Qualquer coisa eu divido As tarefas Porque eu quero fazer uma limpeza pesada, sabe Eu não sei o que eu vou fazer Should've turned back Hours ago Hours ago Out of our minds I guess we're sleeping outside You're still a good time Even in the cold Get out the road, I told you A car's coming, I stop you You know I always got you You know I always got you Push it to the sky Even if it means that I die I wouldn't hesitate about it Wouldn't even think about it I know I'm really love you Push it to the sky Even if it means that I die Wouldn't hesitate about it Wouldn't even think about it I know I'm really love you Using your hands I guess we need a new plan There's a motel About down the road Finally can stand Back dance till I can't fit right land Jump on my back I can't take you home Meus amores, olha como que tá o quarto Bom, tá quase chegando no seu eixo, né? Ó, eu não sei se eu havia mostrado pra vocês Mas esse móvel aqui que tava de produto de limpeza Eu resolvi pôr no meu sapato Eu não tenho muito, né? Mais melissa E as melissas, as outras, as mais novas Tão tudo dentro da caixa Minha penteadeira eu arrumei Tá bonitinha Aqui depois eu mostro pra vocês Deixa eu ver se eu vou conseguir Aqui eu coloquei os produtos de limpeza O sapato do Igor Ali também o produto de limpeza Que é açúcar, daça e palmilha Que tem que colocar nos tênis Mas aí aqui ficou assim Aí, gente Pra afindar Isso aqui é sacola de lixo Isso aqui é tudo necessário bolsinha Então eu vou pegar as duas Caixas que tem necessário bolsa E vou organizar com vocês Pra vocês verem, né? Ó, eu tenho essas caixas organizadoras aqui Então dentro delas tem de tudo um pouco Nessa daqui tem mais Tem alguns brinquedinhos Tem um... Como que chama, gente? Eu uso... Ah, eu uso brinquedinhos Sabe que eu gostava de brincar antigamente? Tem livro Tem CD Então essas caixas tem de tudo um pouco Então, gente Essas duas caixas que eu deixei aqui pra fora Uma tá mais vazia E a outra eu só guardo bolsa O que que eu vou fazer? Eu vou organizar elas Pô, não, tô aguentando Quando eu vou sair Eu não tenho bolsa Tipo, tem muita bolsa Então eu vou organizar aqui com vocês, ó Dentro desse saco aqui Tem as necessaires com mais bolsas Então essas aqui vai deixar aqui mesmo Aí Eu vou... Se vocês não viram Eu tenho um vídeo Aqui no canal Mostrando tudo pelas minhas bolsas E pelas minhas necessaires Tem carteira Essa carteira minha tá novinha Acho que eu vou tirar ela Pra usar ela Porque a minha tadinha tá tão feinha Mas tão feinha Essa daqui eu venho de presente É uma pessoa muito especial Eu amo ela, gente Olha que linda que ela é Eu vou usar ela Vou deixar então ela pra fora já Aí aqui dentro O que que tem, ó? Tem necessaire Necessaire Aí eu vou montar Também uma necessaire Pra deixar dentro da bolsa Porque é sempre bom andar, né, gente? Ai, que gracinha Essa daqui é um porta-moeda Acho que eu mostrei no outro vídeo Mas eu acho muito bonitinho Então vamos lá, ó O que que eu vou fazer? Nossa, eu tô perdidinha É tanta coisa Que eu fico perdida, gente Tá, então o que que eu vou fazer? Dentro dessa primeira Eu já tirei o que tinha de bolsa Essas coisas Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau